Música Essas entregas simbolizam o compromisso que o governo Flávio Dino tem com os estudantes, professores e todas as comunidades escolares do nosso estado. São entregas semanais, só nesta semana foram seis escolas, duas no interior e quatro hoje na capital, que simbolizam o compromisso e também a celebração dos 408 anos de São Luís. Estamos aproveitando esse momento de aulas não presenciais, de aulas remotas, para continuar trabalhando. O governador nos cobra para que quando as comunidades possam voltar para as suas escolas, elas se estejam todas em escolas dignas. Esse era um sonho aqui da gestão do desembargador Sarney, passar a ser escola de tempo integral, porque a escola de tempo integral, ela forma cidadãos solidários, competentes, preocupados com o seu projeto de vida, cidadãos responsáveis e é isso que a gente quer para os jovens. A gente acredita e com certeza vai acontecer daqui a três, quatro anos, esta comunidade será outra, porque o tipo de educação que nós já estamos oferecendo vai mudar toda a comunidade. Isso é maravilhoso, porque a localidade ela dependia dessa escola e a gente via que os anos passavam e não tinha melhoria. E hoje em dia, com essa melhoria, a situação fica bem melhor, porque os alunos têm um local mais bem preparado para poder estudar, para poder fazer o conhecimento deles. E a própria comunidade em si, ela fica melhor, porque com a melhoria da escola, em torno da escola também fica bem melhor. Mas a gente fica realmente muito feliz de estar recebendo essas obras aqui no Colégio Militar, nosso refeitório, a nossa biblioteca, justamente para que quando os nossos alunos possam retornar com as nossas atividades normais, então os nossos alunos possam estar usufruindo de todas essas atividades, de todas essas obras que estão sendo realizadas. Então é uma gratificação muito grande para toda a comunidade do Colégio Militar 2 de julho. Depois de três anos de luta com o colegiado, com a direção da escola e os professores, a gente consegue hoje, em 2020, uma reforma que traz novos ares para a escola. É um presente que não é nosso, mas o sentimento de orgulho e realização nos preenche, junto com todos os alunos do terceiro ano. Poder ter suas necessidades acadêmicas aqui na escola satisfeitas. Obrigado.